Boa tarde, pessoal. Aliás, bom dia. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2023 e eu estou, o Rony Lopes, aqui na comunidade de Buarque de Macedo, distrito de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil, onde estará acontecendo a Festa de São Sebastião 2023. Às nove e meia da manhã terá carreata saindo do bairro Santa Teresinha até Buarque de Macedo. Às 11 horas terá uma Santa Missa aqui na igreja de São Sebastião e a meio-dia terá o almoço e às 13h30 será o leilão. Na comunidade de Buarque de Macedo, Festa de São Sebastião em Buarque de Macedo 2023. Buarque de Macedo, distrito de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Vamos ver um pouco ao redor da igreja, depois eu vou pedir autorização para entrar na igreja e filmar a igrejinha. Vamos ver ao redor daqui. da comunidade de Buarque de Macedo comunidade de Buarque de Macedo Amém. E aqui é a igreja de São Sebastião. A igreja ainda vai abrir, pessoal. São 8h46 da manhã. Está prevista uma carreata da paróquia de Santa Teresinha, às 9h30 da manhã, vindo para Buarque de Macedo, trazendo São Sebastião. Ok, pessoal. Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês os enfeites que a comunidade fez para a festa de São Sebastião. Enfeitaram a igreja e ao redor dela. E aí E aí E aí Bom. 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 Ok, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu vim mostrar a igreja de Buarque de Macedo, igreja de São Sebastião, na comunidade de Buarque de Macedo, distrito de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Vamos ver a igrejinha por dentro? Bom. 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 BLEGO!!! Obrigado. 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 Pessoal, a Igreja de São Sebastião em Buarque de Macedo, Distrito de Conselheiro, Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Vista do Alto do Coro. Vista do Alto do Coro. Ok, pessoal.